Siga tranquilamente, entre a inquietude e a pressa, e lembre-se da paz que pode haver no silêncio. Tanto quanto possível, sem se humilhar, viva em harmonia com todos os que o cercam. Fale a sua verdade mansa e claramente, e ouça a dos outros, mesmo a dos insensatos e ignorantes, pois eles também têm a sua própria história. Evite as pessoas agressivas e transtornadas, elas afligem nosso espírito. Se você se comparar com os outros, você se tornará presunçoso e amargo, pois sempre haverá pessoas inferiores ou superiores a você. Mas desfrute das suas conquistas. Mantenha-se interessado em seu trabalho, ainda que humilde. Ele é o bem mais precioso na incerteza dos tempos. Seja cauteloso nos negócios, porque o mundo está cheio de armadilhas. Mas não caia na descrença, a virtude sempre existirá. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui. E mesmo que você não possa perceber, a Terra e o universo estão evoluindo como deveriam. Muita gente luta por ideais nobres e em toda parte a vida está cheia de heroísmos. Seja você mesmo, principalmente não finja afeições, nem seja descrente em relação ao amor. Porque mesmo diante de tanta aridez e desencanto, ele é tão perene quanto a relva. Aceite com carinho o conselho dos mais velhos, mas seja compreensivo com os impulsos inovadores da juventude. Alimente a força do Espírito, que o protegerá no infortúnio inesperado. Mas não se desespere com perigos imaginários. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Não se imponha uma disciplina rigorosa. Seja gentil consigo mesmo. Portanto, esteja em paz com Deus. Não importa como você o conceba. E quaisquer que sejam seus trabalhos e aspirações na fatigante jornada da vida, mantenha-se em paz com sua própria alma. Apesar da falsidade, dos desencantos e agruras, o mundo ainda é um belo lugar para se viver. Seja prudente. Faça tudo para ser feliz.